Fala aí pessoal, estamos aqui com o Shadow of War, uma DLC do Baranó, aparentemente, já vamos fechá-la agora, gente. Deu umas horinhas. Tauro. Então, finalmente mostraram de que lado estão. Pegaram nosso ouro, nem tiram pra nós. E agora vem até aqui para nos matar. Homens são criaturas tão fiéis. Meus rapazes vão gostar de massacrar cada um de vocês. Acho que ele não gosta da gente. Está prestes a gostar menos da gente. Atacar! Será que ninguém vai votar de verdade? O golpe, Tinker! Esses rupos são os covates! Ataquem a praça! Por sangue e dinheiro! Por que você insiste? Vocês nunca vão tomar o nosso forte! Fiquem firmes na praça! Fiquem firmes na praça! O que? Ainda não acabou? Ainda não acabou? Vocês vão morrer aqui! Tudo junto! Façam eles pagarem! Façam! Quebra os braços! Não deixem eles passarem. Vocês nunca vão nos pegar. Eu quero aquele pátio. Eu quero aquele pátio. Eu quero aquele pátio. Não deixem eles passarem. Eu sou um ruíno. Eu quero aquele pátio. 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 Fiquem do lado de fora e não deixem ninguém intervir O soberano é meu Pode contar comigo, não vou te decepcionar Fiquem do lado de fora e não deixem ninguém intervir Cada um dos seus membros Antes de te matar Isso não parece muito justo O certo seria um braço pelo outro Fiquei entediado por aí Vou matar todos os seus homens por isso Sentiu isso, Gumb? Você brilha! Ataque a reza de morto! Ataque a reza de morto! Isso de novo. Que pena o tempo. Mostrem quem eles estão enfrentando! Acabei com a sequência. Minha morte não muda nada. Não faz ideia do que está por vir. O Senhor do Escuro vai voltar. E quando acontecer, a sua laia vai ser eliminada. Demorizos, Ruximum! O pasto... É de fato uma moradia esplêndida. O melhor lugar que eu já chamei de lar. Alguns diriam que é... Sultuoso. Eu não. Os Orgs saqueadores são sedentos por sangue. Mas tem um gosto impecável. Estava claro que voltariam para retomar o lugar. Quem pode culpá-los? Passarinho. Foi tal. Vamos chegar e encontrar um lugar. Desocupado. Cadê a escória imunda? Ele é magnífico, não acha? É ela. Gwendoly. Eu vi as partes de baixo. Eu não perdoei a sua dívida, mestre anão. Ei, eu sei onde você mora. Pelo menos eu tenho um lugar para morar, né? Ah, essa doeu. Sabe, há outras fortalezas. Bem maiores do que esta. Diga mais. Gorgorith, por exemplo. Você gosta de... Lava? É. Olha, se vai haver mais batalhas, vai precisar de um título. Estou bem assim. Paranor, o pastor de vermes. Não. Paranor, o desarmador. Despertinho. Paranor, o amigo de anão. Não sei quanto há amigo. Paranor, o homem-pássaro. Definitivamente não. Paranor, o conquistador. Ah, esse até que é bom. Vai ser o homem-pássaro. No ano, nãoní-pássaro. Fila-me para oferecer nenhum anel. No credo, sou morrido. Você terá que grossar a história. O progresso nas missões da história e as minorias de habilidades serão mantidas em sua função de cada um Quando o meu avião tem que botar uma partida A situação comportada em paz e o meu troço matou Velocidade, dificuldade, tá bom Tentar de novo Não tá bom não Tem bloque Tô fazendo isso aqui pra ter pontuação besteira Eu vou comer assim dessa aqui pra ver como é que vai ser Emes? Deixa nessa aqui mesmo Não sei como é que é a campanha Eu acho que ela é uma parte da campanha Principal A CIDADE NO BRASIL Ups A CIDADE NO BRASIL RIDICULO Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Você serve a Sauron. Eu sirvo a Terra-média. Tchau. 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 Vamos lá. Esse forte não resistiria a um ataque de ghouls. Não são os ghouls que me preocupam. Meu senhor! Os ataques às outras fortalezas começaram. Devemos nos preparar. Ah, é uma lástima. Se formos atacados, nós cairemos. O que aconteceu? As hãs partiu uma semana para vingar seu irmão de sangue. Levou os dracos junto. E não soubemos mais dele. Ontem, Drac foi envenenado. Ele confrontou o Arisu, que negou o envolvimento. Drac, talvez afetado pelo veneno, atacou o Arisu. E ele sangrou... até a morte. Incrível ter conseguido manter esse forte por tanto tempo. Não podemos mais defendê-lo sem reforços. Eu conheço os orques que podem nos defender como a gente precisa. Eles são... únicos. Muito bem. Preciso cuidar da fortaleza em Sereghost. Sereghost... E agora, você usa o anel. Eu não vou dominar esses orques. Mas vou trazê-los de volta. De um jeito ou de outro. Isso vai ser interessante. e aí E aí A cada hora que se passa, mais ele adentra a escuridão. Você me enviou para matar os Nazgûl. Vou fazer o que for preciso no momento certo. Eu vou fazer o que eu vou fazer o que eu vou fazer. Eu vou fazer o que eu vou fazer.